...levantando, Rafael Santiago, gol! Gol! Te garanto, o cara tá mandando bem, não é de agora. Virou um dos artilheiros da competição. Rafael Santiago, marque bem esse nome, tem faro de goleador. Tchau! 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 Vai! Tchau! Mais uma bola para a grande era. Rafael Santiago, a marcação implacável do Londrina. Dois, três. Já tem a marcação dupla pra cima dele. Adinho parou, dominou, levantou. Rafael de cabeça, Vitor! Ele vai fazendo aquela cara ali de quem não gostou realmente porque não pegou bem na bola. Você está vendo o Vitor, a cabeçada do Santos. Vitor! 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 Entendeu que não cometeu a falta não ali? O Rafael Santiago Olha como ele é forte Tem 30 anos, 1,87m O principal artilheiro do Maringá E na temporada 4 gols Um dos artilheiros do Campeonato Paranaense Aí o Ramon Pereira Ele toma pressão, perde o lance E tenta partir para o contra-ataque O Rafael Santiago Danilo Rios Se movimentou na frente, o Gabriel Barcos Bola para o Barcos Vamos ver na área aqui do Madureira O toque bonito O goleiro tinha que jogar a bola com mais velocidade Mais força para ele Lance do Rafael Santiago Nas semifinais O artilheiro No centro do gol, Vitor Vem para a bola Atenção, batida Gol do time do Maringá Rafael Santiago Foi bem demais De novo O Vitor tentou adivinhar o canto Pulou para o canto esquerdo E saca a bola entrou no canto direito Dois para o Maringá Um para o time do Londrina Três, mas claro Devido a carência do Atlético Subiu Olha a bola no meio O Nani dá o combate No primeiro momento No segundo E sempre A vontade ali do Ítalo Esse é o Serginho Paulista Rafael Santiago Dica ao ganhar Ítalo faz o toque Santiago sai da referência Aí não é muita dele Ganhou na envergadura Edinho Para fazer dois minutos No primeiro tempo Olha o Santiago A bola passou Danilo Rios Hoje pudemos ali Aliar um pouco Da vontade A entrega em campo E também o bom futebol E semis veterano A bola Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.